O fascismo é um fenômeno psicológico, ele não é um fenômeno apenas político. Na peça que eu faço tem um poema que fala isso, que a pessoa que odeia, sem razão, alguma razão tem, porque sempre tal cidadão se alegra de tanto odiar. Deve ser compensação por ter tido que adorar, só por pura educação, a quem talvez o fez sangrar.